E o ex da Manuela Dávila resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa sobre ela. Ele falou tudo e sem papas na língua. É verdade, pé de pano. Vamos ver aí. Traiu sim, pelo seguinte. Quando ela ficou com o Duca, ela tava comigo. Entendeu? Eu fui na casa dela, vi um livro, um CD do Hugo Galender. Ela, velho, depois que ela tava com o Duca, mandou um monte de e-mail. Mandou e-mail, mandou um e-mail pro meu pai, mensagem. Então, é um estilo da pessoa. Lá na praia, que a gente começou a ficar, acho que foi uns três meses depois, dois meses depois, ela foi acabar com o Zé Eduardo Cardoso. O Carpinejaro ligou e deu, ó, Manuela, vou te dar um convite pra ir no show do Milton Nascimento. Ela me ligou, eu tava lá na guete. Maroni, vou no Milton Nascimento. Sabe o que eu falei? Vai com o Carpinejaro, que ele acabou agora a relação dele com a Cíntia. Você lembra a médica Cíntia? Claro, fazer colunas com ele. Vai fazer companhia pra ele, porque o cara tá xarope. Foi lá que ela conheceu o Duca Lendec. Então, eu digo até a hora, exato. Agora, provou o que eu falei. Ela me traiu, tá aqui, ó. Foi lá. Aí, no outro dia, eu vou lá, vejo o CD do Duca, livro do Duca. Ué? Aí, chega no final da campanha lá de 2012, a Cleo Rosa, do PT. Eu me ligou e disse, Maroni, tu veio no sushi da minha esquina e me avisou? Eu disse, como assim, meu Cleo? Mas o cara, o manobrista do carro, falou que a Manuela veio com o noivo dela aqui. Eu disse, não. A Manuela Dávila não vai gostar nem um pouco disso. Realmente, pé de pano. A roupa suja, eles não lavaram em casa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa declaração pra lá de polêmica do ex da Manuela Dávila? Deixa sua opinião nos comentários, que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capão!